Presidente, o senhor fez um discurso bastante contundente com relação ao papel dos bancos na tecnologia e na economia. O senhor falou muito diretamente com relação às fintechs e reclamou de ser chamado de bancões. O senhor disse que tem um tom jocoso. Por que esse discurso tão contundente e por que essa questão que o senhor também colocou dos 0800 e das APIs? Os bancos não querem ser chamados de bancões, por quê? Olha, na verdade o que eu quis dizer e falei mesmo com assertividade é que nós não temos vergonha de sermos o que nós somos e às vezes nós somos qualificados como tradicionais, como atrasados e eu tenho muita convicção que o que os bancos mais têm é tradição em tecnologia, tradição em inovação, tradição em eficiência e portanto não há problema nenhum em termos das críticas. Mas eu acho que é importante a gente frisar qual é o papel dos bancos tradicionais no Brasil. Nós hoje temos uma atuação muito importante quanto à alavanca da economia, sempre tivemos. Alguns dos concorrentes chegaram há pouco, não tem história, nós temos história e nós temos que enfatizar isso. Então a ideia da minha fala não foi necessariamente criticar ou reagir àqueles que nos criticam, mas mostrar que nós não temos qualquer problema em sermos o que somos. Mas soou como uma crítica principalmente quando o senhor falou que o senhor tem mais do que 0,800 e APIs para atendimento ao cliente. Olha, aí é uma questão até de interpretação de quem me ouviu. A minha ideia não foi uma reação ou uma crítica, mas ainda que seja essa leitura, eu acho que isso faz parte de uma dialética, de um debate. Eu tenho enfatizado nas minhas falas públicas que os bancos, sejam eles chamados de tradicionais ou de bancões, não vão sair de cena. Nós não vamos deixar de fazer aquilo que nós sempre fizemos. Nós vamos continuar contribuindo para o desenvolvimento do país, nós vamos continuar concedendo crédito, vamos continuar democratizando o acesso ao crédito. Nós temos uma história. Eu não abro mão de falar dessa história. Quando nós falamos da história, isso mostra que nós temos algo que já foi feito e não que nós vamos começar a fazer. Agora, também nós não temos qualquer problema com a abertura do mercado, com a abertura da indústria. Nós não defendemos nenhuma reserva de mercado, nós achamos que do ponto de vista da eficiência e da competitividade, é importante que novos players entrem no mercado. Agora, nós queremos ser respeitados como nós somos. Nós somos bancos, temos eficiência, temos inovação, temos capacidade e nós não vamos abrir mão desse papel. Agora, é que os bancos estão mais otimistas em mudar o tom em relação ao governo, estão mais otimistas em relação à aprovação da caboça fiscal, reforma tributária. Entrou no pacote, os bancos estão achando que vai melhorar o ambiente. A proposta que foi encaminhada ao Congresso está de acordo com as expectativas do setor. O Brasil passou recentemente por eleições, um novo governo foi eleito, um novo Congresso tomou posse. E a FEBRABAN, representando a indústria bancária, vai fazer o que sempre fez, interlocução institucional. Nós vamos continuar contribuindo e oferecendo para qualquer governo, seja ele, tenha um viés ideológico de um jeito ou de outro. Nós não dialogamos com o governo pela marca do governo, pelo partido do governo, pela ideologia do governo, nós dialogamos porque o setor bancário é um setor estratégico, tem um papel relevante para cumprir na economia e nós não vamos abrir mão desse papel. Nós queremos, com isso, mostrar que temos capacidade de contribuir. Contribuir para um desenvolvimento sustentável, para um desenvolvimento duradouro. Um setor como o setor bancário, que tem uma carteira de crédito de 5 trilhões e 300 bilhões de reais, isso significa que 55% do PIB não pode ser ignorado por nenhum governo, por nenhum Congresso. Obrigado. Obrigado.